Uhn, 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 naquele pico, né naquele pico Iaiaiai, uã, 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 uã oitocentos e oito mil tiros na cara de safado e alemão Pro tropa do urso é o louco, do bala e o rei da selva é o leão Por aqui nós soma a visão, por aqui nós tem maldição Por aqui nós tema a força, inteligência e compreensão Deita no chão quando a troca se vê era na esfera, top era nós tem que manter Tipo o jogo de xadrez, enquanto o rei tiver vivo nós nunca vamos perder Macaco louco tá lá da Mirim movimentando a tropa na cara do B Toda vez que eles passarem da fronteira vai escutar muito metal a chover Cê tá mexendo com o frião, você, você fly mais cedo que o céu Tu conhece o grupo de ação mais louco, o famoso gade do mel Mas vamos voltar pra zero, pode anotar aí no papel Não é martelo, não é ponteiro, então já já cê chora, bebel Tem que tá no chão, quando a troca cê vira na esfera, topera, nós tem que manter Tipo o jogo de xadrez, enquanto o hit tiver vivo, nós nunca vamos perder Macaco louco tá lá da Mirim movimentando a tropa na cara do B Toda vez que eles passarem da fronteira vai escutar muito metal a chover Aí ó, ou tu fala mal, ou tu paga pau na banda E o Rai Rodrigo tá lançando mais uma, aumenta o volume, aí aumenta a escraça 808 mil tiros na cara de safado e alemão Pro tropa do urso é o louco, o bala e o rei da selva o leão Por aqui nós soma a visão, por aqui nós tem maldição Por aqui nós tem uma força, inteligência e compreensão Deita no chão, quando a troca cê vira na esfera, topera, nós tem que manter Tipo o jogo de xadrez, enquanto o hit tiver vivo, nós nunca vamos perder Macaco louco tá lá da Mirim movimentando a tropa na cara do B Toda vez que eles passarem da fronteira vai escutar muito metal a chover Cê tá mexendo com o fiel, você vai mais cê do puxel Tu conhece o grupo de ação mais louco, famoso, gato e do mel Lá vamos voltar pra zero, pode anotar aí no papel Não é martelo, não é ponteiro, então já já cê chora, bebel Deita no chão, quando a troca cê vira na esfera, topera, nós tem que manter Tipo o jogo de xadrez, enquanto o hit tiver vivo, nós nunca vamos perder Macaco louco tá lá da Mirim movimentando a tropa na cara do B Toda vez que eles passarem da fronteira vai escutar muito metal a chover Gato de Alemanha, alemanha pô, quer ir o meu rão, eu digo pra caralho, beita lazul